Os céus proclamam a glória do Senhor, os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor, não são os discursos nem frases ou palavras, não são as vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa, se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor, os céus proclamam a glória do Senhor. Legenda por Sônia Ruberti